Quatro animais que não vencem um leão africano. Quarto lugar, onça-pintada. Esse é o felino com a maior pressão em suas mandíbulas. Se uma onça pesasse tanto quanto um tigre, poderia exercer o dobro dessa força. Ainda assim, um animal limitado ao seu nicho, que não oferece duelos de alto nível, se comparado ao que os leões enfrentam nas savanas. Terceiro lugar, pantera negra. Esse é o alpinista mais forte entre os grandes felinos. Seu ponto forte é a camuflagem. Entretanto, os leopardos são devorados muitas vezes. E a pantera negra conta com o benefício de frequentar nichos diferentes. Segundo lugar, lobo cinzento. O maior canídeo da natureza é inferior aos leões morfologicamente. Um lobo solitário não teria chance alguma de vitória contra o rei das savanas. Primeiro lugar, homem. É impossível fisicamente, até para o homem mais forte, vencer um leão africano só com as mãos. As mandíbulas do leão são capazes de explodir um crânio humano usando apenas metade da força. E mesmo o fisiculturista não teria sucesso ao tentar estrangular um leão devido ao volume da juba. Até os guerreiros da tribo maçai há séculos usavam lanças e arcos, pois os humanos não têm armas o suficiente para ferir um leão apenas com as mãos. E aí E aí